A CIDADE NO BRASIL A coelha não faz cosquinhas em você. Não, mas eu vou. George ama que façam cosquinhas nele. Então, vamos achar uma roupa nova para o George. Que tal essa? Vai te deixar bem quentinho. George, agora por favor, entre no provador e vista essa. George está usando um grande casaco de lã bem grossa. Você parece fofinho, George. Não acho que branco seja a melhor cor para pular em poças. Esta não é branca. Tem todas as cores menos o branco. George, você está parecendo um palhaço. Não. George não quer ficar parecendo um palhaço. Colorido demais. Então, que tal essa aqui? Agora você está parecendo um pinguim. É, mas ainda não combina com George. Que tal essa aqui, então? Basicamente, é o que você já tinha antes. Agora sim. George, você está parecendo você. O que você achou, George? Viva! George gostou de sua roupa nova. Papai, chegamos! Ah, então o George não comprou nenhuma roupa nova? Esta é a roupa nova dele, Papai Pig. Igual a de antes, mas sem buracos. Oh, oh, eu entendi. Podemos brincar no jardim agora, mamãe? Sim, vamos todos brincar no jardim. E se ele tocasse seis vezes, estaria marcando seis horas? Sim, estaria. Mas e se ele tocasse cem vezes? Então, estaria quebrado. Seguindo com o passeio, próxima parada, Tower Bridge. Precisamos atravessar a ponte para continuar o passeio. Pare! Você não pode passar! Olhem! Há um grande navio ali! Ele vai bater na ponte! A ponte está levantando! A Tower Bridge levanta para deixar que altos navios passem navegando. Ótimo, agora o navio já passou. Podemos seguir nosso caminho. Por favor, abaixe a ponte. Eu sinto muito, Majestade, mas tem outro navio vindo. Assim já é demais. Não podemos esperar o dia todo. Segure firme, pessoal! O ônibus está balançando sobre a ponte. E agora o que vamos fazer? Esperem um minutinho. Acabei de ter uma grande ideia. Agora vão todos para a frente do ônibus. Tudo bem! A rainha é boa dirigindo ônibus. Estão gostando do passeio, crianças? Sim! Ônibus abertos são os melhores. Por que todos os ônibus não são abertos como esse? Está chovendo. Ah, entendi. É por isso que nem todos os ônibus são abertos como esse. Crianças, abram seus guarda-chuvas. É muito importante levar um guarda-chuva quando for visitar Londres. Próxima parada, Trafalgar e Square. Ai, minha nossa, que vergonha! A praça está cheia de poças. Mas adoramos poças. Venha, dê um splash, Vossa Majestade. Isso parece divertido. E eu estou usando as minhas botas. A rainha adora saltar nas poças de Londres. Todos adoram saltar nas poças de Londres. Dinossauro Muito bem, George. Vamos pegar esse dinossauro. Pra cá, George. Não, desse lado não. Pra trás. Pra frente. Desce. Viva! Nós pegamos o dinossauro. O dinossauro de brinquedo é muito pesado para agarrar. Oh, 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 ah, tentem de novo. Ah, não! Pegamos um boneco do Sr. Batata. O boneco do Sr. Batata tem o peso certo para agarrar. Que sorte a de vocês. E podem levar pra casa. Mas a melhor notícia é que vocês ganharam seus distintivos de escavadeira. Agora vocês são motoristas de escavadeiras habilitados. Viva! Obrigado por visitarem o Mundo das Escavadeiras, onde seus sonhos de escavação se realizam. Tchau! Tchau, tchau! Gostei do Mundo da Escavação, porque podemos dirigir... Orei! É o Sr. Touro. Qual é o problema, Sr. Touro? Estamos construindo um muro aqui na estrada. Escava, escavadeira. Sr. Touro, nós podemos dirigir sua escavadeira? Ah, infelizmente, crianças não podem dirigir escavadeiras. Mas fomos ao Mundo das Escavadeiras e ganhamos distintivos. Ah, então está bem, crianças. Subam a bordo! Eu dirijo a escavadeira e vocês vão ter a importante função de apertar os botões. Vamos lá, agora apertem o botão. Qual? O botão vermelho? Não, o botão verde! A escavadeira derrubou o novo muro. Desculpe, Sr. Touro. Construir coisas e depois derrubá-las. Tudo faz parte da diversão das escavadeiras. Peppa e George amam escavadeiras. Todo mundo ama escavadeiras. Nossa casa ainda não está terminada. Peppa ainda está acabando de construir. Uau! Este é o Sr. Touro, ele é muito bom em cavar. E aí, o que achou do seu novo quartinho, mole? É lindo e aconchegante. Essa é minha nova amiga, Peppa. Olá, Sr. Touro, eu estou aqui. Olá, Sr. Touro, touropeira. Prazer conhecê-la, Peppa. Papai Pig chegou para buscar a Peppa. Olá! Olá! Olá, Papai Pig. E que posso ajudá-lo? Sabe onde a família da mole touropeira mora? Sim, eles se mudaram para baixo de nós. Para baixo de vocês? Sim, é muito empolgante. Olá, Papai! Olá, Sr. Pig. Vamos entrar? Por favor, não repare a bagunça. Estamos construindo uma extensão. Ah, posso dizer que sou especialista em extensões. Me avisem se precisarem de conselho. É muita gentileza sua, mas... Sim, precisamos de muitos profissionais para construir uma casa. Encanadores, eletricistas, arquitetos... Na verdade, o Sr. Touropeira e eu estamos construindo tudo sozinhos. Oh! Olá, Sr. Pig. Olá, Sr. Touropeira. Ah... Que lugar interessante é este aqui? Obrigado. Ainda preciso cavar um pouco mais, porque... Como fez para escorar o teto? Isso é viga de aço ou de concreto? Viga? O que tem uma viga? Bem... A melhor coisa de cavar uma casa é que você pode fazer o que quiser e onde quiser. Pode fazer uma porta aqui... Ou uma porta aqui... Ou até mesmo uma bem aqui em cima. Olá, Sr. Coelho. Oh... Olá. Olá, Sr. Touropeira. Espero que não se importe, mas acabei de abrir uma entrada em seu chão. Uma entrada no chão? Mas que boa ideia. Aceita uma xícara de chá? Com quem está falando, Sr. Touropeira? É que eu estava falando com o Sr. Coelho. Olá, Sra. Touropeira. Olá. Como vai, Sr. Coelho? E olhem por onde andam, então. O Dr. O Sopardo está rolando colina abaixo. Ele rolou para um arbusto cheio de espinhos. E ele bateu na árvore. E as maçãs caíram na cabeça dele. Minha nossa, chamem uma ambulância. A ambulância já está aqui? Oh, sim. Todo mundo para dentro da ambulância. Olá! Não se preocupe, Dr. O Sopardo. Estamos aqui para cuidar do Sr. Obrigado, mas acho que eu não preciso de ajuda. Eu sou o médico. Esqueceu? Sim, mas precisamos fazer as verificações. Eu realmente não acho que seja... Nem mais uma palavra. Crianças, o que nós faremos primeiro? Ver se ele está acordado. Muito bem, Peppa. Você está acordado, doutor? Sim. Ótimo. Ele está acordado. É muita gentileza de todos vocês, mas... Quem sabe o que faremos agora? Vamos perguntar o nome dele. Sim, mas é que neste caso não é... E qual é o seu nome? Dr. Urso Pardo. Dr. Urso Pardo. E como o senhor foi um doutor muito valente, vai ganhar o adesivo. Crianças, agradeçam ao Dr. Urso Pardo por ele ter nos dado uma demonstração tão maravilhosa de como uma ambulância funciona. Obrigada, Dr. Urso Pardo. Foi uma satisfação. O Dr. Urso Pardo adora ambulâncias. Todo mundo adora ambulâncias. Não se preocupe. Eu sou o Super Pedro. Ai! Ó, puxa. O que aconteceu? Tidás caiu em cima do nariz do Pedro. Meu nariz está doendo. Pobre Pedro. Eu vou chamar o médico. Dr. Urso Pardo falando. Pancada no nariz, é isso? Eu já estou indo. Olá, cadê o paciente? Aqui. Meu nariz está doendo. Entendo. Diga A. A. Você precisa de um curativo? Pronto. Com isso vai se sentir melhor. Viva! Os meus óculos não estão funcionando. Os óculos do Pedro estão cheios de lama. Oh, Dr. Urso Pardo, pode consertar os óculos do Pedro? Não, não posso. Precisa de um oftalmologista para isso. O oftalmologista é o médico que entende de óculos. O meu pai é oftalmologista. Alô, Dr. Pony falando. Um par de óculos que não funciona? É isso mesmo? Eu já estou indo. Olá, papai. Olá, filho. Me diga o que está acontecendo. Os meus óculos não estão funcionando. Consegue ler esta placa? Não, os meus óculos não estão funcionando. Acho que esses óculos precisam de uma boa limpeza. Veja se melhorou. Sim, obrigado, papai. O Dr. Pony consertou os óculos do Pedro. Legal! Obrigada, doutores. Tudo está de volta ao normal. Mas Shiddles também precisa de ajuda. Olha só. Hum, suas patinhas estão balançando no ar. Parece que está virado ao contrário. Os doutores podem ajudar uma tartaruga em apuros? Não, infelizmente nós não cuidamos de animais. Ou chame um veterinário. Veterinário é um médico de animais. Olá! É o irmão do Sr. Touro. Olá. Desculpe pelo barulho, mas estamos construindo uma estrada e precisamos derrubar essa casa aqui. O lar para bichinhos doentes da Doutora Hamster está no caminho da nova estrada. Olá, pessoal. O Sr. Coelho é o inspetor da construção da estrada. Hum, as coisas parecem meio devagar, Sr. Touro. Por que vocês pararam de trabalhar? Esta casa está no caminho. Eu disse para eles construírem um túnel. Sim, um túnel resolve. Hum, sim, mas isso será muito difícil de fazer. Suas máquinas não são fortes o bastante para fazer um túnel? O quê? Nossas máquinas são as máquinas mais fortes do mundo. Podemos construir um túnel. Eu vou escavar deste lado. Eu vou escavar do outro lado. E nos encontraremos no meio. Viva! O Sr. Touro e seu irmão vão escavar um túnel na colina. Para! O túnel já foi escavado. E a nova estrada está terminada. Viva! Meus parabéns, Sr. Touro. Fez um ótimo trabalho. Sim, agora todas as pessoas ocupadas podem chegar ao seu destino bem mais rápido. A nova estrada é tão bonita e reta que muitos e muitos carros vieram usá-la. Eles não estão indo tão rápido assim. Tem mais carros usando esta estrada do que nós havíamos planejado. Vamos precisar de uma estrada maior. Então, o que irão fazer agora? Nós só podemos fazer uma coisa, Peppa. Vamos escavar a estrada! Peppa e George amam quando o Sr. Touro e o irmão dele escavam a estrada. Todo mundo ama quando o Sr. Touro e o irmão dele escavam a estrada. Por que não canta para passar o tempo? Está bem. Tic-tac, tic-tac, o trem na perrovia. Todo vapor, todo vapor, nesse trem eu vou. Já cantei uma canção. Agora nós já estamos chegando? Oh, oh! Ainda temos um longo caminho, Peppa. Nós só vamos chegar lá quando for amanhã de manhã. Mas como vai ser na hora de dormir? Onde vamos dormir? Aqui mesmo. Mas isso aqui não é um quarto, papai. Veja isso. Camas mágicas! E aqui é onde escovamos os dentes. Um banheiro mágico! Tem uma pequena pia com duas torneiras. E não é só isso. Uma privada mágica! Esse botão aqui pra que serve? O papai descobriu um chuveiro mágico. Olá? Passaportes, por favor. É claro. Ah, você é o Sr. Pig? Oh, Sr. Pig! Deve ter vindo para testar o nosso concreto. Ah, sim. Você me conhece? Oh, seu trabalho com concreto é famoso em nosso país. Ah, mas eu atrapalhei o senhor. Boa noite. Ah, boa noite. Está na hora de dormir. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, meus pequeninos. Boa noite. Peppa e George estão bem confortáveis em suas caminhas no trem. Tic-tac, tic-tac, o trem na ferrovia. Todo vapor, todo vapor. Para, para, para. Tchum, tchum! Amanheceu. E está na hora do café da manhã no trem. Bom dia. Dona Coelha, não deveria estar pilotando o trem? Está tudo bem. O trem corre em trilhos, não pode se perder. Gostaria de café ou suco de laranja? Aceita os dois, por favor. Não, café ou suco de laranja. Não pode ter os dois. Olá, lalalala. Olá, lalalala. É assim que os policiais dizem olá. E como podemos ajudá-los hoje? Dinossauro. É que ele, o George, perdeu o senhor dinossauro. Não se preocupe, George. Tenho certeza de que achará seu dinossauro. Tudo o que tem que fazer é ficar de olhos e ouvidos abertos. Ah, na verdade, esperávamos que uma boa pessoa pudesse ter achado o dinossauro de brinquedo do George e trazido para cá. Entendo. Vamos ter que interrogar o George. É o nosso costume. Por favor, descreva o seu dinossauro em suas palavras. Não tenha pressa. Pode usar quantas quiser. Dinossauro. Dinossauro. Excelente descrição. Hum, nós temos alguns dinossauros perdidos lá atrás. Sigam-me. Nossa, quantas coisas tem aqui. A quantidade de coisas que as pessoas perdem é incrível. Guarda-chuvas. Tem bolsas. Tesouro pirata. Puxa. Sim, os piratas vivem esquecendo onde enterraram seus tesouros. As pessoas desenterram o tesouro. E quando não encontram o pirata, que é o verdadeiro dono dele... Elas trazem o tesouro para cá. O engraçado é que nenhum pirata sequer até hoje veio até a nossa delegacia de polícia buscar seu tesouro. Essa betoneira aqui foi encontrada em um trem. Algum passageiro deve ter esquecido. E essa banana foi encontrada em uma sapataria. Como ela foi parar lá, nunca saberemos. Sinto muito, meu rapaz. O que estávamos procurando mesmo? Dinossauro. Ah, sim. Aqui está. Uma caixa cheia de dinossauros de plástico. Esse aqui é seu estegossauro? Não. Que tal esse tricerapor? Não. Este prontossauro? Não. Hum, esses são todos os dinossauros de brinquedo que nós temos. Ah. Não se preocupe, George. Aposto que vai encontrar seu dinossauro. Tudo que tem que fazer é ficar de olhos e ouvidos bem aberto. Hoje nós vamos falar sobre o que vocês vão querer ser quando vocês crescerem. Vocês podem usar a caixa de fantasias para ajudar a decidir. Madame Gazela, eu ainda não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Oh, não se preocupe. Terá muito tempo para pensar sobre isso. Está bem. Quando eu crescer, eu quero ser a rainha. Para poder dizer às pessoas o que fazer. Entendi. Acho que eu gostaria de ser professora. O que mais gosta na profissão de professora para querer ser uma, Emily? Dizer às pessoas o que fazer. Eu entendi. Eu quero ser um policial quando eu crescer. A polícia dirige carros com luzes que piscam. Obrigada, Fred. O que mais gosta na profissão de policial? Eles dizem às pessoas o que fazer. Claro. Eu gostaria de ser uma médica ou uma enfermeira. Por que acha que gostaria dessa profissão? Porque essas pessoas ajudam doentes a ficarem bons. Maravilha. E também diz às pessoas o que fazer. É, mas nem toda profissão é para dizer às pessoas o que fazer. Oh! Existem várias outras profissões importantes, como ser um construtor ou um poeta. Quando eu crescer, eu vou ser um pirata. Oh! Piratas cantam canções felizes e fazem yo-ho-ho. Sim, mas eu não sei bem se pirata é considerado uma profissão. Serei um pirata ou um fazendeiro? Ah, sim. Ser um fazendeiro é muito melhor. Você vai plantar coisas e fornecer alimento para todos comerem. E vou dizer a todos os animais o que fazer. Claro. Eu vou ser um super-herói. Ser um super-herói é uma profissão muito importante. Tem que correr mais rápido do que um trem, pular mais alto que os prédios e... Eu não quero fazer todas essas coisas de super-herói. Mas eu quero dizer às pessoas o que fazer. George achou uma bola. Ah! Cuidado, George. Esta é minha estufa. Ela é toda feita de vidro, que quebra facilmente. Vamos jogar essa bola onde não haja perigo. Quem está jogando bolas em minha estufa? Ah! Pessoas que moram em casas feitas de vidro não deviam jogar bola. Você jogou primeiro e quase destruiu minha estufa. Chama isso de estufa? Isso é um amontoado de janelas velhas. Serve muito bem para cultivar tomates. É de admirar que consiga cultivar qualquer coisa nessa lixeira. Eu cultivo mais do que você e sua caixa de vidro chamativa. O Vovocão e o Vovopig são os melhores amigos. Vovopig, por que essa estufa é feita de vidro se o vidro quebra facilmente? Porque eu cultivo plantas nela. Eu vou mostrar a vocês. Essas plantas gostam da luz do sol e o vidro deixa a luz entrar. Essa planta tem um cheiro ótimo. Ah, isso é apenas um manjericão. A Vovopig joga as sementes em um vaso e elas logo crescem. Vou mostrar uma coisa que requer muita habilidade para cultivar. São os meus tomates. Esses tomates são muito pequenos, Vovô. Coma um e me diga o que é que você acha do sabor. Isso tem sabor de... madinha. Bom, é que eles ainda não estão maduros. Olá, meus pequeninos. Olá, Vovopig. Pode me dar alguns tomates, por favor, Vovopig? Ah, não. Infelizmente, os tomates ainda não estão bons. Talvez em umas semanas. Mas eu quero fazer salada de tomate para o almoço. O Vovocão está cultivando tomates. Sim, talvez o Vovocão nos empreste alguns. Não, eu não acho que você vai querer os tomates velhos e sem graça do Vovocão. Ah, puxa vida. O barco do Vovô está preso na lama. Não tem nenhuma água aqui, Vovopig. Ah, é sim. A maré parece estar baixa. Então não vamos poder navegar? Não se preocupem. A água vai voltar daqui a pouco e então o barco vai começar a subir. A água está voltando. Com toda certeza. A água está elevando o barco do Vovô para fora da lama. Estamos balançando para cima e para baixo. Agora vamos navegar. Entendido, Capitão Vovopig. Navegando. Eu vou mandar de barco. Saudações, Vovopig. Vocês estão bem aí? Precisa de alguma ajuda ou conselho, amigo? Nós estamos indo bem. Obrigado. Tchau. Vovô, eles estão indo mais rápido do que nós. Não é preciso ter pressa quando se está navegando. Estamos indo para cima e para baixo. O barco vai para cima, o barco vai para baixo. O barco vai para cima, o barco vai para baixo. Pula, 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 pula. Para cima e para baixo. O barco vai para cima e para baixo. Olá, Vovopig. Já está na hora de voltar se não quiser perder a maré. Se deixar para muito tarde, vai ficar preso na lama. Tem toda razão. Adeusinho. Eu não dou ouvidos a eles. Eu sei mais sobre as marés do que eles jamais saberão. O barco vai para cima, o barco vai para baixo. O barco vai para cima, o barco vai para baixo. O barco vai para cima. Ah, nós paramos de balançar. Ah, é que a maré parece ter baixado. Nós estamos presos na lama, Vovô? É, mas só até que a maré volte a mudar. E então a água vai nos levantar de novo. E quando é que é que a água vai voltar? Ah, amanhã de manhã. Nós vamos ter que passar a noite no barco. Vamos dormir fora. Opa! Olha o que eu tenho. Ótimo, seu castelo está quase pronto. Viva! Não está quase pronto. Nós temos que colar coisas nele, pintar, colocar glitter. Glitter? Alô? Alô, eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy para você. Olá, Suzy. Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem. Mais pontudo, mamãe. E precisa ser mais alto. E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil. Mas pelo menos minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho. Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa. Mas ainda parece um pedaço de papelão. Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa. Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy. Te vejo amanhã. Tchau, tchau, Peppa. O que você acha, hein? Uau! Está parecendo o mesmo castelo. Conseguimos acabar. Hum, só precisa de mais uma coisinha. Glitter! Com o Glitter, o castelo deixaria de parecer de verdade. E além disso, nós ficamos completamente sem Glitter. Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha. Nossa, um palácio de fada. Deve ter sido difícil para fazer, Suzy. Não, não foi fácil. O meu castelo é feito de caixa de papelão e Glitter. É realmente um castelo muito elegante. Obrigada, Madame Gazela. Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz, mas ele é muito grande para trazer para a escola. Ah, nós construímos ele de blocos de pedra. Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar. Peppa adora projetos escolares. Todos adoram projetos escolares. E cuidadosamente para dentro da água. Eu não consigo ver nada. Não tem nada lá. Espera, eu acho que estou vendo uma coisa. Ai, o crocodilo! Olá, eu sou a Senhora Crocodilo. Eu sou a tratadora encarregada dos pinguins. Ah, pinguins! Adoráveis, não são? E agora é hora da refeição deles. Pinguins comem peixe. Pinguins são muito bons em pegar peixes. E é bom bolear. E eles gostam de nadar. Se olharem através da parede de vidro, vocês podem ver os pinguins nadando embaixo d'água. Nossa! Eles são mesmo bons nadadores. Sim. É por isso que nós temos essa piscina caprichada para eles. Muito interessante. Obrigada, Senhora Crocodilo e Senhor Leão. O prazer é nosso, Senhora Gnu. Gazela! É claro que sim, Madame Gazela. Qual é o próximo animal que nós vamos encontrar? Eu consigo ver. É muito alto. É uma girafa. Sim, aquele é meu pai. Ele é o tratador do zoológico. Olá, eu sou o Senhor Girafa. Olá, Senhor Girafa! Que tipo de animal o senhor está cuidando? Vejam se conseguem adivinhar. Olhem lá! Tem um viveiro! Deve ser um animal selvagem que voa! Deve estar escondido. Nos observando. Esperando. Para agarrar! Borboletas! Senhor Girafa cuida das borboletas. Está na hora da refeição das borboletas? Sim! E as borboletas pegam toda a comida que precisam dessas flores. É incrível como elas podem viver só com a comida vinda das flores. Eu gostaria de sobreviver apenas comendo flores. É. Toda essa conversa de comer me deixou com muita fome. Eu também. Agora é a hora da nossa refeição. O que tem para o almoço hoje, Senhor Leão? Agora caixa de lanche para todo mundo. Tanduíche, suco de fruta e uma maçã. Vamos ter um piquenique em caixa! Toma, pessoal! Viva!